Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu quero falar para você que está sofrendo com problemas de rugas, elas já estão incomodando você? Hoje a gente vai trabalhar em cima dessas rugas e também na firmeza da sua pele. E é por isso que eu tenho aqui o ovo, gente, que é o aliado da firmeza da pele. Vamos utilizar apenas a clara do ovo, já que a clara do ovo possui aí muitas propriedades de colágeno que vai deixar não só a sua pele mais firme como livre de rugas também, tá bom? Estou colocando aqui apenas a clara do ovo e você pode utilizar a gema para usar no cabelo, por exemplo. Bom, vou dar aqui uma batidinha antes da gente vir com o próximo ingrediente que é para ficar melhor de mexer os ingredientes depois, tá bom? Dá uma batidinha assim de leve como vocês estão vendo aqui no vídeo. Olha só. E aí agora é só a gente vir para o nosso segundo ingrediente. Estou falando do creme nívea, gente. Quase todo mundo deve ter um creme nívea aí no armário, né? Então já pega o teu e vamos dar sequência a receita. Vamos colocar, gente, uma pontinha da colher assim como vocês estão vendo, ó. Mais ou menos uma pontinha de dedo, tá bom? Pega aí um pincel que o pincel fica muito melhor na hora de mexer os dois ingredientes. A clara do ovo com o creme nívea. O creme nívea vai trazer aquela hidratação perfeita que a gente já conhece. Junto com a clara do ovo vai ser o melhor antirrugas caseiro que você vai ver aqui na internet, sem dúvida. Após mexer, já está no ponto de você aplicar na sua pele. E para aplicar, é necessário que sua pele esteja totalmente limpa e seca, tá bom? Vai aplicando com a ajuda de um pincel. Bom, gente, é super necessário fazer um teste alérgico antes, mesmo utilizando o ovo, que é um produto natural. Pode ser sim que você tenha alergia. Então, antes de aplicar diretamente na pele do rosto, eu aconselho você a fazer um teste alérgico aí no cantinho do pescoço. Passa um pouquinho da receita, aguarda 10 minutinhos. Se nesse período de 10 minutos não tiver nenhuma reação adversa, aí sim você pode passar em todo o rosto, combinado? Bom, após você passar em todo o rosto com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as pontas dos dedos, você pode ir massageando em movimentos circulares com as pontinhas do dedo só para potencializar o efeito, combinado assim? Bom, agora é só você esperar alguns minutinhos para poder remover. Deixa na tua pele por aproximadamente 30 minutos. Entre 20 a 30 minutinhos. Após isso, é só você ir para debaixo do chuveiro e remover tudo. O melhor horário para você fazer é sempre antes do banho, já que a gente acaba se melecando um pouquinho. E aí vai para debaixo do chuveiro e retira tudo. É uma dica que você não precisa fazer todos os dias. Você fazendo dia sim, dia não, você já consegue ter bons resultados. Também é interessante dizer para você que você não pode guardar o restante para utilizar depois. Se perceber que restou mais um pouquinho da receita e não quer jogar fora, passa na região do colo, pescoço, massageia também essa área, pois são áreas que estão expostas ao sol e também merece cuidado tanto quanto a pele. E é isso, gente. Beijo grande para todo mundo. Conta para mim nos comentários o que mais está te incomodando, as rugas ou as manchas. Beijo grande a todos. E se está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações.